Arma. Arma é bom, pô. Quem vai descolidar que arma é bom? Sai na porrada? Saca a arma? Resolva a parada. Aí eu pensei no seguinte, eu já tinha que falar isso aqui agora. Arma pra todos. Democrático, meu irmão. Todo mundo pode pegar. É marginal, é branco, é preto, é gordo, é mulher, é criança, todo mundo pode pegar. Beleza? É democrático, só que tu pega se tu quiser. Tem que dar arma pra todo mundo. Vai, naturalmente, arrumar uma forma de resolução pacífica de conflito. Não tem como isso dar certo. Pô, rapaz, olha só a pessoa no seguinte. Ô, Marquinhos, tá aí, como, cara? Olha aqui, saquei arma aqui. Saquei uma arma pra tu agora. Tu tá discordando. Se tu tem arma também, o que tu vai fazer? Vai sacar de volta. Não, eu tenho que pagar e te desarma. Não, não, aí não. Se tu tem arma, tu saca de volta e termina em paz. Gente, só uma coisa. Arma na mão de velho é foda, cara. Pera aí, eu não falei de velho, Marquinhos, pera aí. Eu falei de criança. Criança, adulto. A criança é de 5 anos, já tem condição de manejar um 38.